Eu quero falar um pouquinho da senhora Copel. Copel de Toledo, na presidência, na gerência do seu Galina. Galina é um cara muito esforçado, assumiu há um ano e meio atrás, dois anos talvez. Mas a Copel, a nível geral de Paraná, está deixando a desejar. O que está acontecendo com a Copel parece que é inconcebível. O produtor rural está pagando um serviço que não tem. Nem tem temporal, não tem intempere e a energia cai, a energia oscila e dá prejuízo com o gerador. E queima equipamento e tem na Copel protocolar para ter ressarcimento. Galina, você é um cara esforçado, mas acho que os teus superiores têm que te dar uma atenção maior. Você não tem culpa do que acontece porque não tem um orçamento a gerir, mas está deixando a desejar. Não tem como poupar. Eu estava lá no Rio Grande do Sul recebendo reclamação daqui, que nem chuva tinha, e o pessoal acionando o gerador, porque a energia vai embora. Tem que resolver. Ninguém está pedindo favor nenhum para a Copel. Só estão exigindo o que pagam. E se pagam, tem que ter um serviço de qualidade. Não é possível que com o tempo sol, sem o vento, sem nada, a energia vai embora. E o produtor está lá arcando com 15, 20 horas de gerador, gastando o diesel. O pouco lucro que já tem do leite e do frango, agricultores pequenos, tendo um prejuizão desse. Então, seu Galina, o senhor pode não ter a responsabilidade ou a culpa disso acontecer, mas vamos levar esses problemas para Curitiba. Você teve uma reunião na semana passada, semana retrasada com o prefeito, um tratar desses assuntos. E aqui eu também peço ao prefeito e aos senhores vereadores, me ajudem nessa cobrança, porque parece que só sou eu que vou lá pentelhar o Galina. Quando na verdade é a responsabilidade de todo mundo. Vamos lá, a gente tem que pegar e cobrar, porque a coisa tem que acontecer. Os produtores, acho que a gente não faz a nossa parte. A nossa parte é cobrar. Aí a questão da resolução tem que sim acontecer por parte da Coppel. Rosseto, 15 segundos. Tá, beleza. Chumbinhos, é muito boa a tua colocação. Inclusive, estão fazendo a rede nova, reforçando, lá em Concórdia do Oeste. Tem muita oscilação de energia em todo o município de Toledo. Mas, parabenizar de outra forma, que estão saindo as redes novas, que muitas usinas solares e biodigestores estão dando essa oscilação de rede. Mas, não é motivo para tanto problema assim. Com certeza, estamos juntos e vamos cobrar a Coppel para resolver esses problemas. Que muitos, muitos BG, falei com o amigo BG lá, muitos motores elétricos rebobinando, que estão queimando por essa oscilação de energia. Muito obrigado. Obrigado, Rosseto. Senhores vereadores, vou falar um pouquinho da Dengue também. Eu trabalho na vigilância epidemiológica, que é o coração do município, da questão da vigilância epidemiológica. É o central das vacinas, das epidemias. E eu estou assustado com o trabalho. Às vezes, o pessoal que está na ponta, está vendo lá a UPA, a mini hospital, o pessoal nos cobrando o porquê, que está aquele inchaço. O prefeito diz que vai segunda-feira, vai ter a unidade sentinela para atender exclusivamente o pessoal com Dengue, para desafogar o mini hospital e a UPA. Mas o serviço está acumulando de um jeito que nem se fala mais em Covid. Faz 15 dias que não pegam mais planilha de Covid. Então, o que eu tenho a dizer sobre a Dengue é que cada um tem que fazer a sua parte. O cidadão mantendo o seu quintal limpo, sem acúmulo de água, sem lixo, para que sim, o mosquito não prolifere. Porque é uma coisa palpável, é diferente da Covid. Então, vamos fazer a nossa parte. Tem que fazer a sua parte. E o poder público tem que fazer. Dá a condição, se o cidadão estiver contaminado pela Dengue, ir lá e ter um atendimento decente, porque paga os seus impostos e merece um atendimento de qualidade. Então, fica aqui o pedido da população fazer a sua parte e também o prefeito fazer a sua parte. Dudu falou um assunto para o Zé Zayonte, antes eu vou retrucar. Quando você fala que nós estamos defendendo pauta esquerdista de sindicato aqui, o senhor não pode falar isso. O senhor tem que conter as suas palavras. Eu defendo aqui uma classe, a classe do servidor público que, por acaso, tem o seu sindicato e que faz muito bem o trabalho. Os ruralistas têm o seu sindicato. E nós temos aqui o Rosseto, que é membro do sindicato rural, que tem o seu sindicato. Tem o sindicato patronal, tem o sindicato rural, sindicato de todas as classes. Então, quando se fala em defender uma classe, não generalize. Não estamos defendendo pauta esquerdista, hipótese alguma. Defendemos uma classe que merece respeito, que toque esse município, que é o servidor público. Certo? Então, essas coisas têm que ser tomadas com muito cuidado para que não se ofenda uma classe inteira e fiquemos todos em maus lençóis. Senhores, teremos todos uma boa semana. Obrigado a todos vocês.